Seu pai sempre disse que San Javier é um lugar mágico. Vai ser bom você viajar pro México. E seus primos estão lá. Mas eu nem lembro deles. Confie em mim. Você vai sim se divertir. SOMPRESA! O que? É uma vaga! O que ele tá fazendo? Lute a Libre. Lute o quê? Eu não tô nem aí pro México. Como estuvo tu abuelo? O quê? Ai, Deus mio. Eu não tô nem aí pra música. Não tô nem aí pra comida. Vai lá, Alex. Escolhe um. Peraí, a gente... Tinha só que ver a sua cara. Abuelo! Chupa cabras. Ele chupa o quê? É, chupa cabras. É um vampiro que se alimenta de sangue de cabra. É só uma lenda. O que é você? Tem umas pessoas ruins por aí querendo se aproveitar dele. Eu sei que você viu. Pessoas que querem machucar ele. Ele é só um bebê. A gente tem que cuidar dele. Se você se perder, a sua família te acha. Eu achei a minha. Mas a sua família ainda tá por aí. E eu te prometo que a gente vai achar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.